Girô, girô, girô Exu, giramudo Girô, girô, popa gira aqui, veja se tem uma da rainha Da cruz a Sarabá, um canta Sarabá, Exu, viramudo Minha rainha Boa noite, boa noite Girô, girô, girô Exu, giramudo Girô, girô, popa gira aqui, veja se tem uma da rainha Da cruz a Sarabá, um canta Girô, girô, girô Exu, giramudo Girô, girô, popa gira aqui, veja se tem uma da rainha Da cruz a Sarabá, um canta Sarabá, um canta E aí, sarapa umbanda Girô, girô, girô eixo de Nambu Girô, girô, bomba de rakgrita Se temanda rainha, vem cruz, na sarapa umbanda Girô, girô, girô eixo de Nambu Girô, girô, bomba de rakgrita Música 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 Quem é de boa noite, boa noite. Quem é de abenço, abenço. Música Música Boa noite. Vamos firmar ponto para o Eixo da Porteira. Música Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Fecho, toma conta Fecho, presta conta Seu Exu, fecha nossa porteira Seu Exu, fecha nossa porteira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Fecho, toma conta Fecho, presta conta Seu Exu, fecha nossa porteira Seu Exu, fecha nossa porteira Olha lá no Exu 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 Boa noite pra vocês Boa noite Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Fecho, toma conta Fecho, presta conta Seu Exu, fecha nossa porteira Seu Exu, fecha nossa porteira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Fecho, toma conta Fecho, presta conta Seu Exu, fecha nossa porteira Seu Exu, fecha nossa porteira Seu Exu, fecha nossa porteira Portão de ferro, cadeado de madeira Portão de ferro, cadeado de madeira Fecho, toma conta Meus irmãos Vamos primar ponto Praia boa de Exu Quem não é de ferro, não vai curiar com eu Quem não é de ferro, não vai curiar com eu É, ah, é Vironca É, ah, é Vironca Fecho vai desmaixar É, ah, é Vironca É, ah, é Vironca Fecho vai desmaixar Quem não é de fé, não vai curiar com eu Quem não é de fé, não vai curiar com eu Real, tem mironga Real, tem mironga A chuva é desmachada Real, tem mironga Real, tem mironga A chuva é desmachada Quem não é de fé, não vai curiar com eu Quem não é de fé, não vai curiar com eu Real, tem mironga Real, tem mironga A chuva é desmachada Real, tem mironga Real, tem mironga A chuva é desmachada Quem não é de fé, não vai curiar com eu Quem não é de fé, não vai curiar com eu Real, tem mironga Real, tem mironga Que não é de fé, não vai curiar com eu Real, tem mironga A chuva é desmachada Meia-noite Meia-noite Era meia-noite Quando o malvado chegou Era meia-noite Quando o malvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e chum, salve e chum Vai ser de brusilhada Era meia-noite Quando o malvado chegou Era meia-noite Quando o malvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e chum, salve e chum Vai ser de brusilhada Era meia-noite Quando o malvado chegou Era meia-noite Quando o malvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salve e chum, salve e chum Vai ser de brusilhada Era meia-noite Quando o malvado chegou Era meia-noite Quando o malvado chegou Corre e gira, corre e gira Vai chegar a madrugada Salvexu, salvexu, vai ser de cruziada Era meia-noite quando o novo ar chegou Era meia-noite quando o novo ar chegou Correira, correira, vai chegar a rato merda Salvexu, salvexu, vai ser de cruziada Era meia-noite quando o novo ar chegou Era meia-noite quando o novo ar chegou Correira, correira, vai chegar a rato merda Salvexu, salvexu, vai ser de cruziada Era meia-noite quando o novo ar chegou Era meia-noite quando o novo ar chegou Correira, correira, vai chegar a rato merda Correira, correira, vai chegar a rato merda Os bichos parliament gli Amsterdam Correira, correira, vai ser de cruziada Correira, 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 vai ser de cruziada Correira, correira, correira Samba Baia 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 Samba Baia